Olá pessoal, boa tarde por favor me dê o feedback do meu áudio, se ele está bom, se ele não está bom, se ele está alto, se ele está baixo, etc, 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 e aí vamos nós Tá bom o meu áudio Aí já conseguiu, viu? Olha aí, estou sempre desafiando, né? Mas certo, vamos nós Hoje a live é especialmente às 4 horas da tarde, eu sei que sou 4 e 8 agora, mas é por um motivo muito especial Oi Karina, tudo bem? É muito especial porque é aniversário da minha esposa hoje, entendeu? Então eu tenho que fazer e vou fazer uma coisa e eu preciso fazer a live também Então eu organizei para todo mundo ficar feliz, entendeu? Vocês ficam felizes, elas ficam felizes, está tudo certo, ok? Então para não ter, para não deixar de fazer a live, ok, estamos aqui às 4 horas Quem não pode assistir na parte da tarde vai assistir necessariamente mais tarde, enfim, vai ficar 24 horas aqui, tá bem? Mas enfim, meus amigos, vamos nós, tá? No final de semana, no sábado eu abri para perguntas, né? E tanto no sábado quando eu fui respondendo quanto no domingo também eu percebi que algumas perguntas sobre relacionamento Quando eu respondi, muita gente vinha no meu direct e perguntava assim Olha, Rafael, eu estou procurando gente, eu não consigo achar um homem, o outro não consegue achar uma mulher E está muito difícil, e etc, e tal, 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 etc, 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 certo? Aí, nós temos que ter uma coisa... Obrigado, Ana E o ponto que a gente tem que ter em mente é o seguinte, eu fui vendo muitas pessoas falando sobre isso Não foi à toa que no próprio sábado eu abri uma live ali, sei lá quantos minutos eu fiz, meia hora Falando sobre relacionamento bem rapidinho aqui Porque eu falei, poxa, eu acho que é importante a gente falar sobre isso E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão Deixa eu só botar meu tempo aqui de live aqui, porque eu não sei quanto tempo eu tenho, tá? Vamos caminhando, vou repetir algumas coisas que eu falei lá, tá? E, enfim, vamos em frente, ok? Enfim, vamos lá Quando, não só nas respostas que eu obtive aqui no sábado para domingo Mas também nos atendimentos, no consultório Ou quando a gente vai conversar com aquele amigo, com aquela amiga, com aquele conhecido, com aquela conhecida Eles vêm falando, Rafael, eu não consigo achar ninguém Eu fui conversar com fulano, eu fui conversar com ciclano e não dá o primeiro encontro e etc, etc, etc E aí a primeira questão que a gente tem que ter em mente Isso é algo muito importante, assim, da gente visualizar Porque a nossa ideia, no primeiro momento, que eu acho equivocada É assim, calma, eu tenho que procurar alguém que seja exatamente como eu Calma, né? Exatamente como você, sério? Você se acha tão bom, assim, que para outra pessoa tem que ser exatamente igual a você? É esse o ponto? Entende que perigo essa frase tem? Então, beleza Aí a gente começa a procurar ali Ah, eu quero uma pessoa que seja necessariamente Uma pessoa virtuosa, uma pessoa isso Um excelente homem, um guerreiro Um pai de família Um cara trabalhador, etc, etc, etc Ok, tudo certo Assim como um homem pode querer algo parecido, assim, com uma mulher Só que, às vezes, nós colocamos Uma pressão tão grande Pois é, né, Karina? Exatamente, a gente nem sabe direito Por muitas das vezes, a gente nem sabe quem nós somos, né? Imagina a gente ficar querendo alguém A gente, às vezes, é confuso Vou querer alguém confuso, como eu? Não sei, né? Talvez não, né? Então, assim, às vezes a gente coloca um padrão Quando nós vamos querer um homem Ou querer uma mulher Que ele é tão complicado Porque ele fecha Fala, Marquinhos, tudo bem? Ele fecha o outro E quando a gente fecha o outro A gente fecha essa possibilidade de crescimento A gente tem que pensar o seguinte Relacionamento Eu quero que a gente converse aqui sobre relacionamento Eu não estou falando sobre casamento hoje, ok? O que eu quero conversar de vocês Relacionamento é assim Ah, eu vou namorar ou não Eu quero nessa esfera, ok? Não numa esfera matrimonial, hein? Não é esse o ponto que eu quero Né? Então, isso é algo importante Quando a gente fecha a possibilidade do outro Né? Se desenvolver como pessoa Porque eu simplesmente Calma aí, eu olhei ali Ué, tá faltando virtude da prudência? Não, então eu não quero não, hein? Pode ir embora Você é muito bonitinho Mas você é virtude da prudência Eu não quero não A gente fecha a pessoa Como se a gente condenasse a pessoa Como se a gente fosse um Um martelo julgador Mas opa, parou Esse cara tá fora Entende? E às vezes a gente elimina pessoas Por tão pouco Entende? Por tão pouco Ah, porque ele não tá aqui Porque ele não faz assim E a gente esquece que O relacionamento Ele é Conhecimento Né? E crescimento Né? Às vezes A pessoa fala assim Rafael Eu tô namorando com um cara Mas eu não sei se vou casar com ele Né? É... Que bom que você não sabe, né? Você tá ali para aprender Né? Para saber se você vai E não pra que você Ah, só vou namorar com ele Se eu tiver certeza que eu vou casar Não, você pode querer casar Você quer namorar para casar Mas você vai fazendo Um processo de reconhecimento Você vai fazendo um processo De... De se conhecer De vocês dois como casal Enfim Entende como é uma construção? Né? Rafael, tá Mas o que eu posso fazer aqui? Eu tenho que ver um potencial Certo? Eu tenho que ver um potencial Poxa Vou dar um exemplo meu Sem aprofundar muito É... Em certo aspecto na minha vida Se uma pessoa que eu tive a relação Tempos atrás Não visse um potencial em mim Poxa Eu tava ferrado Entende? Porque a pessoa teria me excluído Então a pessoa confiou ali E aí Luiz Tudo bem? Boa tarde A pessoa confiou em mim Viu um potencial Que às vezes eu mesmo Não vi em mim Então A gente tem que olhar Para o outro E ver assim Cara Essa pessoa aqui Eu vejo que ela tem alguns defeitos Né? É... Assim como eu tenho Mas poxa Se essa pessoa Ela se organizar aqui Ela vai se tornar demais Ela vai ficar muito Ela vai ficar excelente Então ok Eu vou tentar Eu vou ajudar Porque eu quero essa pessoa excelente Do meu lado Entende? Então isso é algo importante Porque fica numa ideia De uma perfeição de namoro Que é complicado Né? Na live de sábado Eu até falei isso Que a Gisele comentou Né? Até o Leonardo DiCaprio Lá não ficou com a Gisele Bitt Olha lá Né? Você é um casal Nossa Tó, tó, tó Ele rodou Né? Então Acontece isso Então isso é algo importante Né? Boa tarde Patrícia Então isso é algo importante Da gente visualizar Né? A ideia É a ideia de construção Certo? Não me Assim Às vezes o paciente Vem pra mim Assim É Ah Eu Com essa dúvida Assim Meu Deus Mas será que ele é o homem Da minha vida Rafael me ajuda Me dá uma resposta Eu falo Ah não sei Entende? Não sei Entende? Mas você vai fazer um processo De conhecer aquela pessoa Onde você não tem uma responsabilidade Digamos assim Para casar-se Com ele Ah mas eu quero casar Minha ideia Eu só namoro pra casar Rafael Tudo bem Tá tudo certo Não vejo mal nenhum nisso aí Mas Quando você namora pra casar Não quer dizer que quando você namora Você já tem casamento marcado E que você não pode desistir Então Dê tempo ao tempo Claro Isso é claro Tem que estar claro Dar tempo ao tempo Entende? Ah mas eu estou um mês com ele Rafael Não estou muito segura Um mês Você está seguro com o que? Você está seguro com o que? Com o mês Eu não sei Entende? Então isso é algo importante Exatamente Marília É diferente você ver potencial Do que você exigir Olha Aqui está Olha só galera Aqui está minha listinha Tá? Toma aí Moça Cumpra esses requisitos aqui E na semana que vem Quando a gente se encontrar Eu vou passar um teste aqui Prático E a gente vai ver Que você começa a namorar você ou não Isso aí É de uma pessoa insuportável Quem vai fazer um negócio disso Eu faço questão Que você abandone Alguém que faça esse tipo de coisa Porque isso não Isso é horrível Ver potencial Não podemos cair na soberba também De olhar Olha Eu vou namorar com você Porque você tem um potencial Como se você fosse quase um chefe Da pessoa Isso é algo muito individual Sabe? Isso é algo muito individual Para quem namora Hoje Para quem é noivo Para quem é casado Sabe que muitas vezes A mudança do nosso companheiro Da nossa companheira Não vai vir necessariamente Com a gente sentando E falando assim Olha Muda isso aqui que está errado Às vezes não vai ser assim Muitas das vezes A mudança vai vir Com a gente dando a possibilidade Entende? E não a gente falando diretamente Às vezes falando diretamente O outro pode não entender direito O outro pode não gostar Porque pode achar que está cobrando Então calma Né? Então isso é algo importante Exatamente Para com isso Não pode mandar currículo das virtudes Para o namoradinho Ou para a namoradinha Em potencial Né? E isso é Como eu falei Isso é individual Você vai olhar para o cara Ou o cara vai olhar para a mulher E falar assim Poxa Ela tem um potencial Ou ele tem um potencial Eu vou dar um exemplo aqui Eu até falei na live Né? Se nós temos o marxismo cultural Que vem com uma série de ideologias Nós brasileiros Só começamos a ter ideia disso Sei lá Estamos em 2019 A média dos brasileiros Vamos dizer assim Somos nós Né? Nós não somos nem um pouco extraordinários Nós somos na média Né? É... Nós começamos a ter ideia disso Lá em 2013 Estou olhando aqui a data Aqui No meu computador Aqui atrás Em 2013 Nós começamos a perceber Vamos dizer assim Que Calma aí Tem alguma coisa acontecendo Tem ideologia Né? Etc Etc Só que se a gente está falando De um marxismo cultural Ou de qualquer ideologia Que ela já está culturalmente Né? Num povo Num país Quer dizer o seguinte Quer dizer que as pessoas Já pensam de uma forma assim Entende? Então eu vou dar um exemplo Tem cara que chega para mim E fala assim Não, mas eu Eu quero namorar uma menina Pô, mas as meninas São tudo feministas São tudo feministas Eu não quero nem saber Feministas Eu... Ele não falou isso Mas feministas Eu... A minha vontade é Chutar Eu falei Calma cara Calma Mas a ideia é o seguinte Se tem um marxismo cultural Se tem ideologias que são naturais Eu tenho certeza Que digamos assim Em 2010 99% das mulheres Elas eram feministas de tabela Certo? Elas poderiam não conhecer O que é feminismo Elas poderiam não entender O que é feminismo Elas poderiam não fazer A mínima ideia O que é feminismo Nem a palavra é feminismo Mas por conta de ser Uma coisa cultural Elas poderiam ter pensamentos Digamos assim Feministas Certo? Então em vez de um cara Condenar aquilo ali Que está culturalmente Dentro dessa questão Por que ele não olha E fala assim Calma aí Eu tenho que ver Além daquele ponto Aquela pessoa é mais Do que essa questão Que me incomoda Será que se ela largar Essa questão aqui Ela vai ficar muito boa Ela vai ficar Muito melhor Ela vai ficar muito maior Só que eu tenho que dar Tempo ao tempo Entende? É claro que eu vou lá Na manifestação Da Universidade Federal Do meu estado E vou catar Uma feminista lá E vou pedir pra namoro Não Ali você está pegando O pessoal mais radical Vamos dizer assim Mas o que eu falo assim Como é uma coisa cultural Muita gente vai pensar Dessa forma Sem ter uma certa Maldade ali Então A gente olha e fala assim Ok Essa pessoa tem um certo Pensamento Calma Nós podemos fazer algo Respeitar o tempo E tudo mais Porque senão Fica naquela ideia Assim Olha Desculpa aqui Mas eu sou muito superior A você Porque eu conheço O Olavo de Carvalho Porque eu sei Que o Brasil tem Muitas ideologias Porque eu conheço O fulano O ciclano Porque eu sei Da É Porque eu sei Das revoluções Que acontece Porque eu conheço O fulano de São Paulo Então Por conta disso Cuidado Me respeita aqui Porque eu vou te formar muito Entende? Como a coisa Fica soberba Entende? Eu acho essa questão Da Marília perfeita aqui Entre 10 pessoas Precisamos escolher as pessoas É claro Que uma coisa é o seguinte Olha A pessoa não tem Não quer mudar A pessoa não quer nada A pessoa quer ficar assim É uma outra história Aí beleza Beijinho Beijinho Tchau tchau Isso é algo importante E sim Andressa O feminino Não é diferente De feminismo Não é à toa Que o feminismo Na sua grande maioria Destrói o feminino Inclusive Então Isso é algo importante Não tem mente Então assim Nós estamos nos relacionando Com pessoas que tem defeitos E nós temos defeitos Porque alguém pode perguntar assim Às vezes nem pergunta Porque vai falar mal Aquela arrogância Como assim Como assim o Rafael Está fazendo uma live De relacionamento Será que todos os relacionamentos Dele Deram certo Será que ele está com a primeira namorada dele Ele está até hoje É claro que não É claro que não Eu também tenho erros ali Claro que eu tenho erros Sou humano Só que o que eu estou trazendo aqui É o processo De a gente perceber Que a gente está na realidade Entende? Então a gente está Dentro dessa realidade A gente vai perceber Que o outro tem vício Que eu também tenho vício Que o outro tem vício Que eu também tenho vício E ponto final E se a gente ficar focando Como a Gisele falou Só nessa questão do vício Isso é um problema Isso é um problema É só inverter Você crê que o outro Você crê que aquele Aquele garotinho Bonitinho Que você Gosta dele Mas você não fala pra ele Que você está quieto ali Olhasse pra você E falasse assim Pra ele mesmo Olha lá Ela tem aquele vício lá Não vou nem olhar pra ela Não quero nem falar com ela Entende? Ninguém quer ser tratado assim Se ninguém quer ser tratado assim Então também não podemos Passar isso pra frente Entende? A gente não pode Passar isso pra frente De jeito nenhum Então como eu falei Relacionamento aqui Quando eu estou falando Dentro da esfera De começar a namorar E namoro É uma construção Sempre Ele será uma construção O conhecimento Dos dois ali Então se aquilo Que der errado É um namoro O meu terminou Não é uma tragédia Entende? Às vezes ele dá errado Às vezes ele acabar É um bem Inclusive É um bem Olha Ok Chegamos num ponto aqui Que não dá E ponto final Você não tem um compromisso De vida eterna Com aquela relação Entende? E isso é algo importante Né? Isso é algo importante De você ter em mente Então Isso é algo fundamental Da gente É Da gente Visualizar daqui Pra frente Isso é algo Isso é algo importante Né? A Cláudia botou aqui Até porque o confronto Entre contrários Terá a abertura De consciência A possibilidade De levar Outra visão A reflexões É uma forma De você saber Você vai aprender A lidar Certo? É como se fosse Aquela ideia De Aquela ideia De Sabe? De a gente olhar Pra uma situação E falar assim Em vez de eu condenar O outro Calma aí Eu vou ouvir O outro Eu vou treinar A minha escuta Né? Então Isso é algo importante Da gente visualizar Porque aí A gente vai É Entrar Num caminho Mais saudável Da nossa vida Entende? Então Isso é algo importante Da gente visualizar Sempre Ok? Então o que acontece Eu vou pegar aqui Agora Eu tô abrindo aqui No meu computador As definições Que o professor De ativaria É Fala Sobre uma vida Sobre alguém ordenado E vou trazer isso Pra esfera de um relacionamento Ok? A minha Minha principal ideia Hoje É É É essa Tá? Deixa eu só abrir aqui Pra gente É Deixa eu só abrir aqui Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Pronto Agora sim Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Agora foi Certo Então o professor ativaria Ele fala aqui As seguintes características Distinguem o virtuoso Eu tô olhando pra tela Aqui que tá atrás Do celular Então ele põe aqui Eu já até comentei Sobre esse caráter Esse caráter virtuoso Aqui Mas vamos trazer pra essa ideia Do relacionamento O centro da personalidade É constituído À luz da razão Que guia com objetividade E esclarece A parte Apetitiva Vamos lá O centro da personalidade É constituído À luz da razão Que vai guiar Com objetividade E esclarece A parte apetitiva Essa parte apetitiva Seria ali Os nossos sentidos As nossas emoções Ok Então a minha razão Vai guiar E esclarecer Certo E agora Vamos trazer isso Pra essa esfera Do relacionamento Né Eu tenho que preservar Algumas coisas No relacionamento Certo Vamos pensar aqui A castidade é uma virtude Vamos falar da castidade Aqui Não vou entrar fundo nela Mas A castidade é uma virtude Então a ideia É eu tenho que preservar isso Certo Então vamos lá O centro da personalidade É constituído à luz da razão Que guia com objetividade E esclarece a parte apetitiva É prudente Não posso cair Contra a castidade Mas ele é tão bonitinho Mas ele me chamou pra entrar Né Como é que eu vou negar Essa carinha de cachorro Abandonado Né Você vai ter que negar Pra você preservar Um bem Maior Certo E que a gente está falando aqui De relacionamento Certo Nós estamos falando Necessariamente de relacionamento Nós não estamos falando aqui Digamos assim De Sei lá De uma vida Sexualidade desordenada Entende? Dentro desse aspecto Que não tem Sei lá Parceiro fixo Cada um Cada dia um Enfim Esse tipo de coisa Isso aqui seria uma desordem Não vou entrar nesse mérito Eu posso só falar uma frase Dentro desse mérito Né Se O homem ou a mulher Busca Só essa questão Da carne pela carne Entende? Carne pela carne Acho que vocês conseguem entender O que eu estou dizendo Eu sugiro A essa pessoa Que ela vá no açougue E compre uma picanha Ou compre uma fraldinha E faça um churrasco Que vai valer muito mais a pena Entende? Vai valer muito mais a pena Vai ser muito mais ordenado Do que você simplesmente Pegar um outro Ou se fazer de objeto Ok? Muito melhor Vai lá Compre uma carne Vai no churrasco Carne pela carne Vai no açougue E é muito melhor Muito mais saudável Ok? Então isso é algo importante Da gente ter em mente Então continuando Essa questão O prudente Então A razão Vai fazer essa guia Né Vai servir de guia Dentro dessa esfera É Desse apetite sensível Então eu não Eu não posso Ceder ali Lembra Que eu falei aqui Da ideia A live da angústia Que eu falei Que a gente tem que se destruir Que vai sobrar Os pilares fundamentais Da nossa vida Né? Dentro dos pilares fundamentais Da nossa vida A gente vai ter que ter isso em mente Entende? A gente vai olhar E vai falar assim Calma aí Num relacionamento Eu tenho que preservar a ordem Uma coisa é falar assim Eu vejo um potencial Naquele cara Mas esse cara me tira da ordem Ou essa mulher me tira da ordem Ou eu tenho que sentar com ela E conversar Ou não tem como ficar Né? Então vai ter que ter um aspecto aí É É De um entendimento Dentro desse processo Então Eu vou preservar Essa vida De relacionamento A partir Da prudência Que é reta Razão aplicada Ao agir Eu sei que tem que ser feito Mas vou fazer Entende? Então Isso é algo importante Da gente visualizar Sempre Tá? Então na medida que eu vou Colocando essa razão Essa inteligência No centro da minha personalidade Eu vou começando A falar assim Olha Eu gosto muito de você E é por isso Que eu não vou Fazer isso aqui Entende? Ou é por isso Que eu não vou fazer isso aqui Pra gente Porque Eu quero Aqui eu estou pra conhecer você Como Pessoa Né? Ah mas E a parte sexual Se você casar Você não vai ficar Tendo um relacionamento sexual 24 horas por dia Né? 7 dias por semana Você vai ter que Você vai ter que ter a convivência Com aquela pessoa Né? Então isso é algo importante Certo? Então A razão aqui A virtude da prudência Vai vir como Controladora E Esclarecedora Pra parte Sensível Olha Não podemos fazer isso Não podemos fazer isso Ponto final Né? E acabou Ah mas Mas lá o meu 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 crush Né? Um belo termo Entre aspas Belo termo Contemporâneo Ele vai ficar muito chateado Se eu negar ele Claro que ele vai ficar chateado Né? Ele não quer você Ele quer só aquele pedaço Né? É claro Se ele quisesse você Ele não ficaria chateado Né? Então isso é algo importante O inverso também Tá gente? Eu tô falando aqui do homem Mas como hoje em dia Luta-se por uma igualdade Então É Só que Tão querendo ficar igual Até na desordem Né? E tão conseguindo de fato Né? Tão conseguindo de fato Então tem mulher também Que vai fazer isso Né? Nossa Né? Ou vai falar que Esse cara só pode ser gay Né? Porque o cara me negou E tal, tal, tal Então enfim Né? O ego bateu no ego ali Né? Fica difícil, né? Exatamente Exatamente Chateou Manda pro açougue lá Pega uma fraldinha Top lá Faz e Maravilhoso Então isso é algo importante Da gente ter Da gente ter Em mente, tá? A prudência vai nos ajudar Nesse ponto Pra nós termos a força Para É Fazer a escolha certa E não ser levado Pelas paixões desordenadas Qual seria a paixão desordenada? Nossa Olha Ele olhou pra mim Escorreu uma lágrima aqui Quando ele pediu pra entrar Eu entrei Né? O que que eu posso fazer? Né? Ah, mas se eu ir pra casa dele sozinho Não quer dizer que eu vá cair Ok, eu concordo Não quer dizer que você vai cair Não quer dizer que você vai fazer necessariamente uma coisa errada Mas Você Digamos assim Tá brincando com fogo Então Tem que ter um certo cuidado Pode ser que você vença Mas pode ser que você não vença também Melhor evitar Melhor evitar Então isso é algo importante É Como é que se eu só voltar aqui um pouco Marília tinha perguntado aqui, né? Mas com o passar do tempo A exigência Pesa Claro Sim, vai ter um momento Que vai vir uma exigência Entende? Só que por isso que eu falei Que o nosso tema de hoje Vai se concentrar muito mais Nesse processo inicial Certo? Então Essa ideia de valores A ideia é que Os valores sejam mais ou menos Compartilhados Um com o outro Entende? Não que seja uma coisa Muito discrepante Um do outro Que aí A gente não vai poder tocar mais nesse assunto Quando estiver junto Então tem que ter um certo Um certo cuidado Tá? Mas nesse modo inicial É sem aquela cobrança Sem o caderninho da virtude Sem o questionário da virtude Né? Para o outro Não dá Não dá para ser assim Um Continuando Certo? Então o primeiro ponto É esse Né? A prudência vai nos ajudar A fazer esse ponto Olha O que que eu quero Num relacionamento? O que que eu Quando eu entro num relacionamento É pra quê? Ah, eu entro pra casar Rafael Beleza Tudo certo Mas A tua parte agora Qual é? O que que você tem que fazer agora? Ah, eu tenho que conhecer O cara que eu tô namorando Eu tenho que conhecer A menina que eu tô namorando Então você vai conhecer Conhecer não é conhecer O corpo dela É você conhecer A personalidade Dela Ah, Rafael Mas eu passei um tempo assim Conhecendo a personalidade É É É Conhecer a personalidade De um cara E depois de um tempo Ele Não sei se ele me enganou Não sei o que que vai Isso pode acontecer Entendeu? Não tenho controle de tudo Mas a gente tenta fazer A coisa mais ordenada possível E isso não é culpa sua Entende? Quando acontece isso A culpa não é sua A culpa é do cara Entende? Você fez a tua parte Então isso é algo importante Da gente visualizar em mente Então, Matheus Eu tô fazendo isso agora Entende? A live de hoje É mais ou menos sobre isso Dentro de uma hierarquia das virtudes Num campo geral É prudência, justiça, fortaleza e temperança Falando aqui das virtudes cardeais E eu acabei de falar A ideia da prudência aqui Acabei de falar da ideia da prudência Que prudência sendo reta a razão Aplicada ao agir Eu tenho que fazer Não só entender a melhor escolha Mas fazer essa melhor escolha Dentro do meu relacionamento Isso é algo importante Da gente visualizar Tá bom? Vamos pro outro ponto Vamos pro outro ponto Porque a gente já falou muito do primeiro Segundo ponto Deixa eu só Eu tô olhando aqui por cima Não estranhe Não possui impulsos imoderados Na afetividade Pelo contrário É temperado Manso E humilde Essa parte é linda Inclusive Que o professor Ativaria fala Então sim Não possui impulsos imoderados Na afetividade Isso já tá claro, né? A ideia que eu falei Ah, o cara me chamou Pra ir pra casa dele O cara me chamou A gente não é bobo A gente sabe Que quando fulano nos chama Pra A, B ou C A gente sabe Entende? A gente não é mais A gente não é mais criança A gente tem que perceber aquilo ali E tem que se portar De uma forma firme Então eu não posso aqui Ter esses impulsos imoderados Da minha afetividade Ah, tava lá Fui Entende? Mas Rafael Alguém pode falar assim Mas na hora que a coisa acontece Digamos assim, né? Não tem como parar Eu até concordo Eu acho que as pessoas Que conseguem parar Elas dão um outro impulso também Elas dão um impulso pra parar Mas... Então nós temos que evitar O máximo possível Ocorrer Essa... Esse momento Entende? O que eu costumo falar De evitar o mal maior Qual é o mal maior Dentro de um relacionamento? Eu tô namorando com um ciclano Qual é o mal maior aqui? O que nós temos que evitar? O que nós não podemos cair de modo algum? Ah, isso aqui, Rafael Certo? Então eu tenho que lutar Pra evitar Chegar perto Disso aqui Entende? Evitar de chegar perto Disso aqui Então... Só que quando a gente pensa Em impulsos imoderados Na afetividade As pessoas só pensam No fato Dentro da esfera Do fato sexual Só que isso é mais Do que isso também A gente tem que pensar Por exemplo Essa ideia soberba Que a gente falou agora Pô, toma aí Meu caderninho aqui Aqui tá o caderninho Das virtudes que eu exijo De um homem Por favor Leve ao caixa Com as respostas Que depois eu te dou o gabarito Então assim Isso também é um impulso Imoderado na afetividade Por quê? Porque eu não dou tempo Do outro se apresentar Eu não permito isso Entende? Fica numa ânsia ali Que eu tenho que achar O meu marido Em três semanas E eu já tenho que saber Se ele quer ter seis filhos Se ele quer ter quinze filhos Ou eu encontrei a menina E eu quero saber Se ela é aberta à vida Aí ela fala Ah, eu quero ter dois, três filhos Que é uma opinião até normal Aí o cara fala Meu Deus Essa mulher só quer ter dois ou três filhos Ela tem que ter oito no mínimo Que isso Que pró-aborto Às vezes a mulher não tem nada a ver com isso Mas entende como é exagerado Como é um impulso imoderado Um descontrole total Entende? Então Caridade Princípio e fim Eu tenho que fazer Começar pela caridade E terminar na caridade Caridade não pode ir embora Então assim Isso é algo importante Da gente ter em mente Então assim Isso, de novo Respeita o tempo Então quando a gente fala De temperado É isso O sujeito é um sujeito Temperante É um sujeito que Não está respeitando Aquele momento Ele está respeitando Aquele tempo Etc, etc, etc Manso Ele continua Ele continua Numa certa calma Rafael Mas meu temperamento É o colérico E tal, tal, tal Eu já estou com a minha espada Na mão Você vai ser manso Dentro da característica De um colérico Entendeu? Isso é algo importante E humilde Eu não sou melhor Do que Aquela pessoa De que eu estou namorando Porque, como eu falei Eu estudo Santo Tomás Então eu sou muito melhor Do que aquela pessoa Que de repente Não tem interesse Em estudar Santo Tomás Entende? Então não De novo É um relacionamento É um relacionamento Sim, Matheus Existe prudência Justiça Fortaleza E temperança Então Essa humildade É fundamental Para qualquer relação Principalmente Para a do início Ainda mais hoje Que a gente vê muito Essa ideia de Ah, o homem ordenado Os 15 mil passos Para ser isso Para ser aquilo Para ser o outro A gente já vai olhar Para o outro O tempo inteiro É tipo aquela ideia Assim Hum, o carinha Está na quarta camada Difícil, né? Quarta camada E tal, melhor Entende? Calma Você acha que ele vai ficar Para sempre na quarta camada? Você não vai ver Se esse cara tem um potencial? Entende? É um processo mais calmo Do que achar que você Começar a namorar Que alguém tem um compromisso Eterno Tá? É Certo, vamos lá Terceiro ponto O professor Ativaria Vem e fala o seguinte É Exatamente Exatamente E acabou Ah, meu Deus Então ele é um esquerdista Meu Deus Não Ele é uma boa pessoa Provavelmente ele é uma boa pessoa Viu? Ok Você está conhecendo o cara Calma Não sei se é o teu caso Mas enfim Quando você conhecer Quando as pessoas conhecerem outras pessoas Dê tempo para isso Conheça Vamos lá Quarto Não, quarto não Terceiro Não A pessoa Distingui um virtuoso É Calma aí Calma aí É o terceiro Não se afasta de um bem difícil Nem se deixa levar pelo medo ou tristeza Diante de grandes perigos Ou seja É Forte Além disso Aspire se move com confiança e segurança Em direção às grandes coisas É magnânimo Vamos dividir esse terceiro ponto em dois pedaços Primeiro Não se afasta de um bem difícil Nem se deixa levar pelo medo ou tristeza Diante de grandes dificuldades Qual é o bem difícil numa relação a dois? Namoro mesmo Namoro, ok? Conhecer O outro A gente não quer conhecer o outro A gente quer pegar o outro como uma massinha E fazer E fazer isso aqui com o outro Calma aí, calma aí, calma aí Agora você está perfeito, cara Agora eu quero ficar com você Assim Mas eu sou assim, Rafael Mas eu sou assim Não, não, não Mas eu quero você Assim Cara, eu quero você assim Então É Isso Deixa a pessoa Não lutar Ela não é forte Para suportar o fato de conhecer uma outra pessoa Ela não permite conhecer uma outra pessoa Porque ela já manda para ela Obrigado, estamos namorando Toma a forma que você tem que entrar E ponto final Né Isso é um problemaço Né Ou quando passa desse ponto Medo ou tristeza Diante de grandes perigos Né Vamos dizer assim Às vezes um casal Ele pode cair De alguma forma Pode fazer algum ato errado Meu Deus Caímos Temos que nos separar Pronto Agora acabou Né É Caímos Agora temos que nos separar Necessariamente Porque caímos Não Claro que não Né Exatamente Modar o outro Coloca em uma posição de superioridade Né É É Caiu Vamos nos separar Claro que não Não é esse o ponto O ponto é justamente Calma aí É algo difícil Nós temos que lutar agora Né Então Lucas Eu não tenho a mínima ideia O que seria a integração da sexualidade Não faço a mínima ideia É Enfim É Então o ponto Como eu estava falando aqui Né Ó Medo ou tristeza Diante de grandes perigos Né Eu posso cair Mas eu tenho que levantar É o processo de conhecimento Que continua existindo ali Né Então isso é algo importante Tá É E o outro E a continuação O professor Ativaria fala que É A pessoa virtuosa Ela aspira e se move com confiança e segurança Em direção às grandes coisas Qual é a grande coisa dentro de um relacionamento Casamento Então Né Ali é uma grande coisa Então ela vai Se mover com confiança e segurança Nessa direção Não quer dizer que vai chegar ali Mas ela vai nessa direção Necessariamente Ok O ideal é esse O ideal é esse Ah quando Rafa Mas eu só quero ficar daqui a 15 anos Não me importa Entende Não me importa O que importa é que você tem essa ideia Né De chegar num ponto Certo É Quarto ponto aqui Ordena a sua ação Não só para o bem individual Mas ao bem comum Né Olha que coisa maravilhosa Né Isso aí para um relacionamento é bem claro Né Então Que seja feita a minha vontade Né Pegando aqui a ideia um pouco Pai nosso Né Ali tem um bem comum Né É claro que Ah então vamos sempre escolher algo que fique perfeito para nós dois Claro que não Porque nem sempre tudo vai ficar perfeito Para os dois Né Então A ideia é que muitas das vezes Essa Essa relação Vai ter que Vai ter que vir assim Olha calma aí Eu vou ceder Porque eu quero o bem dela Ah eu vou ceder porque eu quero o bem dele Entende Vai ter uma relação de um bem comum ali Onde um vai ficar feliz pela felicidade do outro E o outro vai ficar feliz pela felicidade do um Entende Isso seria o bem comum aqui dentro do relacionamento Entende Então isso é algo importantíssimo da gente ter em mente Tá Então essa busca aqui necessariamente por um bem comum Certo Isso também é algo importante Né Um quinto ponto Que é capaz de estabelecer relacionamentos interpessoais Profundo Né O homem então Virtuoso é uma pessoa capaz de ter amizade Isso vale lembrar né Se a gente está falando aqui De relacionamento E principalmente desse início É óbvio Que a gente tem que entrar dentro dessa esfera de amizade Né Eu estou namorando com alguém Mas ele não é meu amigo não Ou estou namorando com alguém Ela não é minha amiga não Não tem como Né É claro que pode não É uma questão seguinte Ah não é meu amigo Mas nós estamos Nós estamos mais amigos Ok Olha a construção aí de novo Olha a construção Né Na verdade Ah Eu vou namorar com essa pessoa aqui Mas Ela é só minha namorada Meu Amigo não Amigo não Não é minha amiga não Nem meu amigo não Tem que ser Você quer ficar com alguém Que Teoricamente Você quer ficar com essa pessoa pra sempre E você não quer que ela seja sua amiga Como é que você quer ficar pra sempre com ela Se você não tem nenhum vestígiozinho de amizade com ela Né Então Olha a construção de novo Olha como O tema da live hoje Essa ideia de relacionamento Antes ali de entrar no namoro Né Ou no início do namoro É importante Né Olha como a gente vai construir Temos que construir necessariamente É Esse Esse caminho ordenado ali Certo? Então isso é algo importante da gente ter em mente Uma outra coisa que eu falei na live de sábado Que eu quero repetir aqui Que me veio a cabeça agora que eu tinha esquecido A ideia Dos 10% Né Qual é essa ideia dos 10% É aquilo que eu quero Barra espero De um homem ou de uma mulher Na qual eu não abro mão Só que nós temos que lembrar o seguinte A gente tá falando desses 10% Não pode ser algo fútil Ok? Vou dar um exemplo aqui É Uma vez eu perguntei isso com um paciente E ele falou assim Ah Rafael Meus 10% eu quero que minha mulher não seja chata Falei Pô cara Isso aí é impossível Toda mulher é chata Assim como todo homem é chato Nós somos muito chatos Então não tem como Você não pode colocar isso nos 10% Porque você vai se frustrar por uma bobeira Né Então por exemplo Os 10% tem que ser coisas De fato Profundas Entende Vou dar um exemplo Ah eu quero uma mulher que É Queira ser mãe Ah Ah mas tem mulher que não quer ser mãe Tem Né Ah eu quero uma mulher Queria ser mãe Ok Isso tá Dentro dos 10% Isso não é algo ruim Não entende Ou Uma mulher falha Eu quero um homem que queria ser pai Certo? Então Isso também Traz essa esfera É É Digamos assim De mais profundidade Nesses 10% A ideia dos 10% Não é que ela seja Que seja o mesmo 10% Pra todo mundo Ok? Isso aí é meio que uma coisa individual Só que qual é a regra? Eu não posso pegar um 10% Que seja completamente fútil Entende? É Eu quero Eu quero Sei lá Meus 10% Eu quero que um homem seja Sei lá Como o Brad Pitt É O problema é que o Brad Pitt Vai ficar velho Né? Entende? É E aí? Você vai querer também ele velho? Né? Então tem que ser coisas Que sejam Vitais ali Né? Pra uma pessoa Pra aquilo ali Ser uma relação saudável Etc Etc Ah Eu quero Um homem Eu quero uma mulher Que se sacrifique Pela família Ok Ah mas já foi Eu nunca achei alguém É Mas o que é isso? Tem que construir isso Né? É tipo aquela ideia Assim que Eu já vi um cara também Que chegou super frustrado Dentro do consultório Que falou assim Ah eu quero ter É Eu quero ter uma Uma esposa Que né? Tem esse espírito De sacrifício É o cara lá Casou com a mulher lá E tal Aí Ficou grávida Teve o primeiro filho E ele voltou Num momento Na consulta E falou assim Nossa Rafael Eu tô Tô muito mal Porque eu não esperava Que a minha esposa Ela reagir daquela forma É Ela falou que ele ia se sacrificar Mas ela tá meio que Sofrendo Na questão da maternidade E tal Eu falei Cara Você tá falando de uma mãe De primeira viagem Você não consegue entender isso? Você não consegue entender Essa realidade Que uma mulher Que por mais Quando ela tem um sonho De ser mãe Ela nunca foi De fato Então quando ela tem O primeiro filho dela Se o homem chegar E falar assim Nossa Tô muito decepcionado Ela falou que ele ia ser Super mãe Agora tá enfrentando Dificuldade Que imbecil Que cara imbecil Porque assim Ele não consegue ver A realidade Ele no final das contas Ele casou Com um livro Ou ele quis casar Com um livro Um livro de manual Matrimonial É com isso Que ele quis casar E esqueceu Da realidade Entende? Então a realidade Precisa estar ali Né? Isso é algo importante Então isso precisa ser Feito Né? Bem claramente Para nós Outro ponto Né? Então esses 10% É algo individual Né? Cada um vai ter Seus 10% Só que saia Dessa futilidade Ah, eu quero Eu quero um marido Ou uma esposa Que ouça As mesmas músicas Do que eu Sério que isso Basta? Você acha que isso Vai resolver O teu É É Vai resolver A tua questão Né? Então isso é algo importante Né? Então Patrícia Ser mãe não tem receita Pronta? Tem um caminho Entende? Tem umas virtudes Que mãe deve ter Certo? Só que a ideia É que é uma construção Entende? Não é quando eu estou grávida Agora vai descer em mim Todas as virtudes maternas E agora eu sou a super mãe Não, esquece essa ideia Esquece essa ideia Tem dificuldade Né? Imagina Uma mulher Que é mãe de primeira viagem Dorme todo dia bem Aí de repente Nasce o primeiro filho Ela para de dormir bem Porque a criança Começa a chorar Você acha que ela vai ficar ali Uhul Estou super de boa Soltando fogos aqui Claro que não O corpo dela Queria estar dormindo Ela vai sabendo lidar com aquilo Só que durante o dia Ela pode estar um pouco mais impaciente Um pouco mais É É Muito mais sonolenta Etc, etc Em realidade Batendo ali Certo? Então isso é algo importante Então dentro do relacionamento Principalmente onde nós estamos falando agora Que é Entro ou não entro E comecei a namorar Tem que ter duas palavrinhas aqui Leveza E firmeza Né? Firmeza nos princípios Né? Olha, eu não quero cair aqui E não quero cair lá Certo? Ponto Não quero Tem coisa aqui que eu não posso cair Eu tenho que evitar isso aqui Ponto final Né? Leveza por quê? Porque vocês estão num namoro Vocês estão se conhecendo Né? Não dá Pra ficar Nessa ideia De que Nossa, eu tô tenso Eu tô tenso aqui Porque esse cara De repente Ele olhou pra mim Com um certo desejo Que bom, né cara? Ele é teu namorado Se ele olhar pra você Se ele olhar pra você Sem desejo nenhum É um problema Sério Seríssimo Inclusive Né? Então calma Tem que ter uma leveza Né? Então vamos lá Vou só comentar aqui O que a Cláudia até colocou aqui Né? Cláudia Colocou, né? Quase tudo se aplica Ao casamento também Estaremos nos conhecendo sempre A outra pessoa também Tem um processo de evolução Maturidade E no fim O que é relevante É a essência E o potencial Para o bem E a gente tem que servir Olha a humildade aí, né? A gente tem que servir De escada pro outro Pro outro Conseguir Se elevar Se elevar no sentido de Buscar as virtudes E tudo mais E o outro vai fazer isso Com a gente também Olha que troca É sacrifício que querem? Então é sacrifício Né? Deixa essa pessoa crescer Né? Eu quero que ela cresça Eu sou feliz pelo crescimento dela E ponto Né? Isso é algo importante Deixa eu só comentar Leia aqui o que a Karina botou A Karina botou É Que adquirimos as virtudes É Porque passando o tempo Queremos cada vez mais o bem Dos nossos filhos Isso depende muito Das nossas virtudes Sim Né? Então isso é algo É Isso é algo importante Da gente ter em mente É Marília, 10% parece muito pouco Eu Sinceramente não acho Eu acho que 90% A gente não tem o controle É outra pessoa Entende? Né? É outra pessoa Só que esses 10% São os 10% Vitais São as bases Entendeu? Porque se a gente pegar 50% A gente vai querer moldar o outro 50% é a metade do cara Eu acho A minha opinião Eu acho que Se a gente passar desses 10% A gente começa a querer moldar muito o outro Né? Quando a gente fala desses 10% São coisas poucas Só que são coisas poucas Porém grandiosas Entende? Então isso é algo importante Né? Isso é algo importante Da gente visualizar Mas olha só 10% é o número mínimo Gente Isso aqui é uma opinião minha Se vocês querem ter 50% É o problema de vocês Vocês podem fazer isso Está tudo certo Entendeu? Vocês estão livres Entendeu? Eu não mando em absolutamente ninguém Aqui Porque normalmente a pessoa vai ter bem mais em comum Não é em comum Eu não estou falando de coisas em comum Não estou falando que você tem que achar 10% em coisa em comum com outra pessoa Isso não é esse o ponto que eu estou falando Eu estou falando de coisas fundamentais Para que você passe a vida com uma pessoa E passar a vida com uma pessoa não é um processo egoísta Por quê? Porque se você passar a vida com uma pessoa Você está falando de ter filhos Você está falando desse cara ser um pai Você está falando desse cara ser um chefe de família Você está falando desse cara trabalhar Aliás, você está falando de muito mais De ele ficar somente mimando você Entende? É muito mais do que isso Entende? Então não é simplesmente coisas em comum Certo? É mais do que isso Então por exemplo Essa ideia de Ah, o 10% Vou dar um exemplo Ah, capacidade de se sacrificar Ok, eu quero ter uma mulher que tenha capacidade Que queira se sacrificar pela relação Ok? Né? Então é esse o ponto As outras coisas são coisas que podem modificar Entende? Como eu falei assim Ah, 10% Eu não quero uma pessoa chata Ah, não Não faz isso Isso é pouco A pessoa pode ser chata Ela vai ser chata em algum momento Não se preocupe com essas coisas pequenas Né? Se preocupe com as coisas grandes Né? Ah, de vez em quando De vez em quando Meu namorado é grosso Então eu queria que eu tivesse Queria um cara que não fosse grosso Aí você vai ter um cara que não é grosso Mas que não vai ser de repente um bom pai Que de repente não vai ser um bom marido Não estou falando que a grosseria é fundamental para isso Entende? Mas estou querendo trazer a ideia Em que às vezes a gente se apega em coisas pequenas ali Ah, mas eu não Mas porque eu não botei nos 10% Então eu não posso reclamar com ele da grosseria Claro que pode Você pode chegar e falar Cara, isso está sendo muito grosso, hein? Vamos parar com isso Isso está atrapalhando Claro que pode conversar Por quê? Porque vocês também são amigos Né? Então vocês têm que saber dialogar Dentro desse processo Entende? Então isso é algo importante Para mim, os 10% Se a gente nos 10% Colocasse, sei lá 10 pontos fundamentais Cara Eu acho até muito 10 pontos fundamentais Né? Porque as pessoas são tão Digamos assim Inconstantes Vamos colocar dessa forma Que Ela tendo aquela base ali Ok? Está ótimo Entende? Está ótimo Então essa é a minha visão Dentro do que Enfim Inclusive Passei aqui Nos atendimentos Enfim Que os pacientes Pegam E E tudo mais Então isso é algo importante E como eu falei Isso tudo é uma construção Rafael Eu fiz a conta Aqui exata E na verdade O meu ficou 17,5% Não Os 10% É uma Também pode ser aqui Uma certa Uma certa Não precisa ser exatamente 10% Como eu falei É só uma ideia De que assim É o mínimo Entende? Nossa ideia aqui É o mínimo O mínimo que eu tenho Que eu não abro mão Que eu não posso abrir mão Quando eu penso num homem E quando eu penso numa mulher Ok Só que como eu falei Eu não vou achar um cara Ou achar uma mulher Porque ele vai estar Exatamente dentro disso aqui Entende? Mas eu vou caminhar Dentro de uma ideia Da potencialidade Essa pessoa tem um potencial Eu vejo um potencial Naquilo ali Rafael Até quando dura o potencial Porque eu posso estar Eu estou 3 anos com o cara Tu vejo um baita Um potencial Mas ele não mudou em nada Né? Então tem que ter um certo cuidado Dentro desse aspecto Certo? Tem que ter um certo cuidado Ah vou ficar 3 anos esperando Será que vale a pena? Entende? Será que vale a pena Ficar 3 anos ali? Né? Não Acho que não Acho que é tempo demais Ok Tudo bem Né? Então assim É um processo que vem Essa leveza Uma firmeza Não é contrato Mas é um conhecimento De uma outra pessoa Muitas das pessoas Que falam assim Ah eu tenho uma dificuldade Às vezes de conhecer o outro Ou não quero Quero que a pessoa venha pronta Geralmente essa pessoa Tem uma dificuldade De se deixar conhecer Pelo outro também Ela fecha a porta Para o outro entrar Né? E aí também é um problema Né? Aí a culpa é sempre do outro A culpa é sempre do outro A culpa é sempre do outro Né? Então é importante A gente fazer Uma autocrítica Aqui também Dentro dessa dinâmica Né? Isso também vai ser importante Da gente Visualizar Aí Certo? Então esse é o processo A nossa A nossa A nossa vida ordenada Ela está em construção Quantas vezes Nós vamos falar aqui De virtudes Quantas vezes Vocês me mandam mensagem No direct E estão lá Nossa Às vezes é tão difícil Eu não estou conseguindo Vencer tal coisa Eu estou conseguindo Eu não estou E tudo mais Né? Vocês mesmos Estão em construção Né? Aí se vocês falarem assim Não, mas eu só vou Eu quero achar alguém Que já esteja Completamente construído E tal, tal, tal Me pergunta Então me pergunta Me responda Quem é que está 100% Construído Porque não tem Entende? Nós somos pessoas Que estamos No mar Certo? Então se nós estamos No mar Nós precisamos Perceber que todo mundo Está com seu barquinho lá E isso é algo Fundamental De a gente ter em mente Certo? Então isso é algo Fundamental De a gente ter Em mente Sempre Ok? Isso é algo fundamental Certo? Fiz essa live Justamente por conta Dessas perguntas Ah, e uma coisa Uma dica Aí, né gente? Ah, eu quero Pessoas que tenham Coisas em comum Pô, você tem Tem um pessoal Aqui dentro Da minha página Do Instagram Tem um pessoal Na página do Instagram Das outras pessoas Que vocês seguem Tal, tal, tal Às vezes você já tem Um ponto em comum Você já tem Alguma coisa Para conversar Que seria exatamente Você é da página Do Rafael também Você assistiu aquela live Aí já começa a conversa Olha que coisa bacana Já tem papo Para hoje Então Isso é algo importante Processo de conhecimento Gente Esse é o processo Importante Você está conhecendo Uma pessoa Certo? Isso é algo fundamental Para a gente visualizar Ok? Enfim É isso Dicas? Dicas? Como assim dicas? Dicas aqui? Não entendi Dicas Tipo De falar Enfim Não sei É isso Aqui já tem O Instagram Tem um monte de coisa Em comum Ah, outra coisa Que é importante também Não esquece Esquece a ideia Qualquer dia desse Vou abrir Como eu sou Nostálgico Em nome do amor Em nome do amor Só o pessoal mais velho Vai conhecer Em nome do amor Mas uma coisa importante também Sai dessa ideia De que você conhece alguém Para você dizer Ah, eu dei dicas Tá tudo certo Para dessa ideia De você achar Que você vai conhecer o outro Porque você está vendo O Instagramzinho dele Ou que você está vendo O Facebook dele Esquece essa ideia Você conhece o outro Ó O olho no olho Entende? Ah, mas eu não sei Quando eu vou encontrar Não sei Marca Toma um café Ah, mas foi horrível Então vai marcar um café bom Que pelo menos Um café bom Você tomou Entendeu? Então Isso é algo importante Da gente visualizar Tá? Então na medida Que você Consegue fazer Essa questão De você viver A vida real Porque na internet Todo mundo Todo mundo Todo mundo Digamos assim É muito lindo Todo mundo é lindo Todo mundo está arrumado Todo mundo come Em um lugar maravilhoso Sempre Etc, etc, etc Então, Karina Esse é o ponto Né? Nos seus 10% O cara tem que ter A mesma religião Que a tua? Ou não? Você já tentou? Deu certo? Não deu certo? Foi ruim? Não foi? Tem que saber Certo? Tem que saber Então isso é algo Fundamental Da gente ter em mente Então assim No mundo real Ah, eu saí com o cara Fiz mó besteira Você saiu pro lugar errado Você saiu pro lugar errado Ah, bebi Então Fez Não era pra beber Então Entende? Olha Você vai tendo Que ter Uma ideia Prudente Dentro do conhecimento Com alguém Ah, vou sair Ah, o cara Marcou de sair Pra gente Vai pra uma balada Não, você não vai conhecer Ninguém na balada Certo? Então como eu falei Ah, vamos almoçar junto Vamos jantar junto Vamos tomar um café junto Bom Se foi ruim Pelo menos você Teve o contato ali Enfim Ah, foi Beleza Vou conhecer mais o cara Ok Entende? Mas você não está Sinando contrato Com nada ali Você está conhecendo E é isso que a Marília Botou aqui Anotem O que a Marília Colocou ali O movimento De se inserir Na realidade Então Pois é Carina Se você está Se relacionando Com alguém Que não acredita Na castidade Fica um pouco difícil Mas Se ele quer Ficar com você Eu acho que ele vai Querer te ouvir Então é importante Você falar Eu tenho um amigo Uma vez ele namorava Uma menina Durante dois, três anos Ele chegou para a menina E no momento Falou assim Olha, eu quero viver A castidade Ela olhou para ele E falou assim Olha, eu não acredito nisso Você não vai conseguir Olha que bela frase A dela Ele foi e terminou O namoro com ela Ele falou assim Eu cheguei para ela Fiz essa proposta Ela me deu essa resposta Eu não tenho mais o que fazer Entende? Outra coisa Eu quero falar Ah, fulano Eu não entendo O que é essa ideia De castidade Me explica Me ajuda A entender Para que é isso Então eu também Tenho que entender Para eu poder Passar para o outro Então Isso é algo importante De a gente Visualizar Ok? Enfim É isso Queria fazer uma live Sobre relacionamentos Não queria deixar vocês Sem live Já que hoje à noite Eu não estarei por aqui Tá bem? Enfim Tudo certo? Posso liberar vocês? Posso me liberar também? Então Exatamente Karina Exatamente Então Você já está achando Aí seus 10% É Enfim É isso Qualquer coisa Falem comigo Amanhã Estamos aqui Meio dia Meio dia Tem live Amanhã Meio dia Ponto de ordenamento Pessoal Parte 6 Eu acho Se não é 5 É parte 6 Enfim É isso Marília Obrigado Pelas falas Aqui de todo mundo Marília Karina Patrícia Cláudia Enfim Outras pessoas Que eu não lembro O Jonas Também comentou Enfim Quem comentou Que eu não lembro o nome Eu agradeço também Que eu não lembro o nome De todo mundo É isso Meus amigos Qualquer coisa Falem comigo Continuem aí Nessa busca da realidade Eu tento contribuir Com um pouquinho Que eu posso E É isso Tamo de volta amanhã Tamo de volta amanhã Meio dia Tá bem É isso Quem quiser passar essa live Pra alguém Passa pro amiguinho Passa pro crush Olha crush Ouve aí Essa live aí Depois a gente conversa E tal 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 Enfim É isso É isso Um beijo Um abraço a todos Boa semana Amanhã a gente se encontra de novo Tá bom Tchau tchau